E o sangue? Show 3, oi! Tchau, tchau, tchau... Mais um vídeo aqui na... Esse aqui não foi, não. Deixa eu colocar o chato, cadê o chato aqui? Já pode mandar um salve, estrala, o like, compartilha, que vai dar merda isso aqui. Lascou... Lascou, 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 lascou... Já dei a... Tô nem aí. Já dei, já dei, já dei, já dei, já dei, já dei... Bora, 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 bora... Dá-lo que dóle, dá-lo que dóle, dá-lo que dóle, dá-lo, dá-lo- dá-lo, dá-lo que dóle, dá-lo que dóle, dá-lo, dá-lo que dóle, dá-lo, 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 dá-lo... Tem quanto? Cadê meu dinheiro? Chegou não. Mas, meu Deus, vamos nessa galera, mais um vídeo aí pra vocês. Eu tô na live. Galera do Chaco tá aí, como vocês estão vendo. O quê? O quê? O quê? VAI! Pode instalar, vai e compartilha, morre do coração comigo Vendi minha coach Vamos pra fita não Vamos meu clã, vamos meu Vai dar bom Opa! 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 Dois mil anos depois Opa! Opa! Não dá, não dá O que não vai dar, rapaz, não Escorrega! Escorrega, filho de uma chocadeira Oi! Freia! 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 Errou! Opa! 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 Não, coloca uma galinha do lado, a galinha do outro, a galinha enche o papo De grão em grão a galinha enche o papo Baixa coração, é impossível Só eu que fico Tá vindo, Kevin, tá vindo devagarinho Ai, 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 ai Sai, 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 sai... Não dá, não dá, não dá... Vou mudar. Eu tenho um probleminha. Quando tem uma desgraça dessa do meu, já sei que vai dar ela. Já liguei pra ambulância. Rapaz, olha aí. O que? É, eu também. Cadê o Google? Chama o Google pra sair daqui. Mas, sério, mesmo, a calma caia não sai daqui, velho, porque eu tô profitando, velho. Profitar é só tirar coisa boa. Eu acho que é. O que é isso, brother? Olha o coração, velho. Eu não estou suportando mais. Brother, sério mesmo. Hoje, eu só paro quando eu tiro uma faca dessa, porque tá chamando, brebá. Chama. 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 Frama fora é beira. É bom, você vai tirar uma faca. Vou. Você falando desse jeito, zicando pra c**** esse jeito. Deus o livre, repreendido. Quero faca não, quero faca não. É a melhor caixa é a Bitcoin, velho. Que ela é barata e tem muito item bom, velho. Que você recupera pelo menos metade da grana, tá ligado? Rapaz. Veja bem. se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Pô, essa Glock Fade é cara, né? Fade é? Pois é, velho. Ela tá me chamando toda hora, velho. Tô aguardando você, velho. Meu Deus do céu. Ah, bora. Vamos embora. Ei, cruz. Ah! Que cruz é essa? Ah, isso? Meu Deus, desculpa, velho. Que caralho. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer do coração, velho. Bora, que ele tá pra sair. Bora. Demora. Ai, meu Deus do céu. Peguei uma K. Uma K45. Já recuperei uma headline. Mas se move! Que parou! Aí, pô! Recuperei a mesma! Tá bom, tá bom, tá bom, pavoroso. Parei, já recuperei. Você é retratado, por acaso? É boa, velho. O que?! Vai, vai! Meu Deus! Essa carambicha! Essa carambicha que eu tenho aqui é muito bonita! Errou! Vai pegar aí! Meu Deus do céu! É pra matar do coração, velho! Você não viu?! A carambicha, velho! Mas isso aí é pra deixar o cara bem louco mesmo! É! É boa! Essa caixa é boa, mas não dá! Ela é boa, mas não dá, velho! Ganhei! 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 Aquele útero Cortex! Que demais! 15 dólares! Ué, e você mexe com essa cara brincadeira! Mas olha aí! Daqui a pouco, beleza? Tá bom! É bom! Só me demitir! Vai, merda! Meu Deus do céu! Mentira! Se ganhou do... Pro... Pro... Pro forever! Atenção! Tirem as crianças da sala! O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes! Se ganhou do... Pro... Pro... Pro forever! Ai! Caraca! O cara ainda vai dar pro forever ainda! Valeu! O cara ainda vai dar pro... 840 reais de volta, mano! Na GC voltar! Pegava alguma coisa pra comer aqui, mano! Pô, GC não voltou não? Olhou aí? Pode aguardar aí! Tem pressa não, pô! Hihihi! Ele vai lá e de novo, filho! O que? O que? O que? O que? O que? O que, mano? Eu tô brabo, mano! Pô, eu não entendo! A caixa de um real é melhor do que a de... De... Vinte e trinta, velho! É um real não! Um dólar, velho! É essa peça que você queria? Ai! Parou! Parece que é pior, velho! Ah, não! Sem colete é tudo pior, né, velho? Ai! Para! Para! Eu acho que tem como colocar o colete! Ai! Fui! 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 Hoje não! Hoje não! Cadê a galera que pediu pra mim abrir aqui mandando energia, velho? Tirando esse mau olhado aí desse cara aí? Freia demais! Freia demais! Freia demais! Eu amo pra devier agora! Caraja! Nä isso Vikings Confedдаção Fui! Queante hypocrite? I know I sound good cause I love this shit